Vibe Mundial, 95 FM, a rádio que nunca sua vida, Vibe Mundial FM. Está no ar pela Vibe Mundial, programa Reflexões sobre Jesus, com Nilson Antônio Brenna, para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. Olá, eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo. Muito obrigado por você ter escolhido este programa Reflexões sobre Jesus para ouvir. Ele será muito importante para você. Este programa tem duração de 25 minutos. Jesus, assistas até o final, porque o alimento que tu comes sustenta o teu corpo físico, mas somente a palavra de Deus pode alimentar a tua alma. E o tema de hoje é, guarda a palavra de Deus. Se alguma coisa que eu te disser aqui hoje estiver em contato com o próprio Senhor Jesus ensinou, considere errado esse algo que eu te disser. E também, tudo que eu te disser aqui, você não deve imaginar que é para outras pessoas. Tipo, fulano é que deveria agir assim. Ah, fulana teria que agir assim. Não esqueça outras pessoas. Tudo que eu disser aqui é para você aplicar em sua própria vida pessoal. Tudo que eu disser aqui é para você fazer uma reflexão sobre você mesmo. Uma reflexão sobre você mesma. Assim, este programa não é para outras pessoas. Este programa é para você. Veja o ensinamento de Jesus Cristo na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Lucas 11, no versículo 28. Guardar a palavra de Deus significa conhecer o que ela diz. E passar a cumprir o que a palavra de Deus determina. Guardar a palavra de Deus significa entender o que ela diz e se manter dentro do que a palavra de Deus prescreve. Guardar a palavra de Deus significa compreender o que ela diz e obedecer o que a palavra de Deus ordena. Guardar a palavra de Deus significa conhecer o que ela diz e nunca se afastar de cumprir o que ela ordena por toda a eternidade vindoura. Veja o ensinamento de Jesus Cristo na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Lucas 11, no versículo 28. Muitas pessoas ainda não ouviram a palavra de Deus porque ignoram a Deus por indiferença ou por desprezo. Muitos veem a igreja de portas abertas e nunca pensam em entrar nela porque ignoram a Deus por indiferença ou por desprezo. Muitos veem religiosos falando no rádio, na televisão ou em vídeos e não assistem o programa porque ignoram a Deus por indiferença ou por desprezo. Veja o ensinamento de Jesus Cristo na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Lucas 11, no versículo 28. Também há pessoas que possuem uma ligação com Deus, mas costumam se manter muito distantes de Deus. Por exemplo, vão à cerimônia religiosa de sua igreja uma vez por ano, se forem, e isto muitas vezes somente quando dá ocorrência da morte de um amigo ou de um familiar. Muito raramente ouve um religioso falando na rádio, na televisão ou num vídeo e mantém assim a palavra de Deus bastante distante da sua vida diária. Muitos até têm a Bíblia Sagrada, que fica abandonada na estante da sala, ou abandonada no porta-luvas do carro, e não buscam contato com o conteúdo da Bíblia Sagrada. Não buscam ler o que diz a Bíblia Sagrada, ou seja, têm a Bíblia Sagrada, mas nunca participam do motivo pelo qual a Bíblia Sagrada foi escrita, que é para ser lida e estudada. Ou seja, muitos não guardam a palavra de Deus porque se mantêm afastados dela. Veja o ensinamento de Jesus Cristo, na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Lucas 11, no versículo 28. Mas ele disse, antes, bem-aventurados, os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Também, há muitas pessoas que veem religiosos falando no rádio, na televisão ou em vídeos e assistem o programa. E, embora assistam, porque sabem que o programa é muito importante, quando acabam de assistir os ensinamentos, não os colocam em prática em sua vida. Não acreditam que devam colocar em prática o que aprenderam. E, apesar de terem ouvido a palavra de Deus e a considerado boa, não a executam. Acreditam que outros devem fazê-lo, mas acreditam que eles mesmos não precisam executar o que aprenderam. Acreditam que devem seguir a sua vida de qualquer jeito, fazendo o que lhes for mais agradável e vantajoso, não se importando se as suas palavras e atos transgridem a palavra de Deus. Sabem que a palavra de Deus é o certo, mas têm a palavra de Deus apenas como uma teoria certa, porque, na prática, preferem fazer o errado em seu dia a dia. Assim, por não tomarem a palavra de Deus com seriedade, por seguirem as suas vidas de maneira leviana e frívola, por não tomarem a sério o que aprenderam com a palavra de Deus, não guardam a palavra de Deus. Vejam o ensinamento de Jesus Cristo, na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Lucas 11, no versículo 28. Mas ele disse, antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Há pessoas que não acreditam em Deus e são pessoas boas, que buscam praticar uma ética elevada durante as suas vidas. Estes bons ateus, que fundamentam a sua conduta em valores morais elevados, buscam se instruir com conhecimentos filosóficos e éticos, com o que, muitas vezes, seguem as suas vidas praticando o bem, o justo e o correto, muito mais do que outros que acreditam em Deus, mas que não guardam a sua palavra. Entretanto, estes bons ateus, por não acreditarem em Deus, infelizmente, muitas vezes, não buscam conhecer em detalhes o que disse e fez Jesus Cristo. Não buscam estudar a Bíblia Sagrada. E, por se manterem afastados destes conhecimentos espirituais, muitas vezes, estes ateus, que são tão justos e bons, muitas vezes, eles têm uma visão triste da vida, onde acreditam que sua existência termina com a morte do corpo físico. Devido a esta visão limitante da eternidade da vida, podem ser tentados a ter uma vida voltada, exclusivamente, à busca dos prazeres físicos, e, assim, se expõem ao perigo do pecado oferecido pelas concupiscências carnais, que são o grande desejo por riquezas e por sexo. Porém, em muitos casos, durante toda a sua vida, adotam uma ética muito elevada e se aferram, com linda nobreza interior, aos valores morais elevados, de modo que não cedem às concupiscências carnais, por vezes, resistindo melhor às tentações do que muitos que dizem que acreditam em Deus, mas não obedecem às leis divinas. Se estes bons ateus, em algum momento de sua vida, tiverem curiosidade de conhecer a vida e os atos de Jesus Cristo, descritos no Novo Testamento da Bíblia Sagrada, se lerem e estudarem a Bíblia Sagrada, e se colocarem à prova as afirmações espirituais ali descritas, confrontando com o que encontram e verificam de verdade nesta vida física, chegarão à conclusão de que Deus existe e que a vida é eterna, e compreenderão a justiça de Deus que, no dia do juízo final, destinará os justos à vida eterna benéfica e os injustos ao tormento eterno. Estes bons ateus, porque já praticam o que é bom e justo, mesmo sem acreditar em Deus, se se instruírem com os conhecimentos espirituais da Bíblia Sagrada, e perceberem a sua verdade, com certeza não estarão distantes da santidade, estando mais próximos dela do que muitos que dizem acreditar em Deus, mas são maus e injustos, porque estes bons ateus já praticam o bem e a justiça que Deus ordena, de maneira que não lhes falta muito para chegarem à santidade, sendo, porém, necessário que busquem os conhecimentos espirituais escritos na Bíblia Sagrada, e, colocando-os à prova, reconheçam a sua verdade. A necessidade de buscar os conhecimentos espirituais é indispensável, visto que os ensinamentos de Jesus Cristo não se assemelham aos de homens comuns, porque são ensinamentos que vieram do reino dos céus, de modo que quem conhecer os ensinamentos de Jesus Cristo, conhecerá a Deus, porque Jesus Cristo veio de junto de seu Pai Celestial, o Senhor Deus Altíssimo, e trouxe-nos os ensinamentos que são a palavra de Deus que devemos guardar. Veja o ensinamento de Jesus Cristo na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Lucas 11, no versículo 28. A palavra de Deus manda que se honre aos pais, porque tu não passas a guardar a palavra de Deus, e a honrar os teus pais? A palavra de Deus manda não matar. Por que tu não passas a guardar a palavra de Deus, e a deixar de matar? A palavra de Deus manda que não se tenha relações sexuais, sem se casar, e que não se traia o cônjuge. Por que tu não passas a guardar a palavra de Deus, e a deixar de cometer o adultério? A palavra de Deus manda não furtar. Por que tu não passas a guardar a palavra de Deus, e a deixar de furtar? A palavra de Deus manda não dizer falso testemunho contra o teu próximo. Por que tu não passas a guardar a palavra de Deus, e a deixar de caluniar? A palavra de Deus manda não cobiçar nada que o teu próximo possui. Por que tu não passas a guardar a palavra de Deus, e a deixar de sentir inveja e cobiça das coisas de teu próximo? Veja o ensinamento de Jesus Cristo na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Lucas 11, no versículo 28. Mas ele disse, Antes, bem-aventurados, os que ouvem a palavra de Deus e a guardam. Mas ele disse, Antes, bem-aventurados, os que ouvem a palavra de Deus e a guardam. Grande parte da humanidade não guarda a palavra de Deus. Muitas pessoas não guardam a palavra de Deus. Muitas pessoas não guardam os valores morais. Muitas pessoas não guardam as leis bondosas que os homens fizeram. Muitas pessoas não guardam as leis bondosas e justas do Senhor Deus Altíssimo. Por não guardarem a palavra de Deus, não respeitam o seu próximo, não têm compaixão do seu próximo, não amam o seu próximo. Por não guardarem a palavra de Deus, não respeitam os seres vivos vegetais, não respeitam os seres vivos animais, não respeitam a natureza, não respeitam o meio ambiente, e devastam e poluem a natureza, colocando em risco a continuidade da vida no planeta. Por não guardarem a lei justa de Deus, recebem muitos castigos, dor e sofrimento em decorrência de seus maus atos. E eu gostaria que tu percebesses que os castigos de Deus, muitas vezes, vão acontecendo sem que se tenha consciência disso. Veja quanta dor e sofrimento existem no mundo atualmente. E então, eu te pergunto, mesmo com tanta dor e sofrimento, quantos passam a buscar a Deus? Quantos se arrependem de coração dos pecados que cometeram? Quantos se arrependem dos maus atos que fizeram e passam a ser justos e bons? Quantos se arrependem e param de prejudicar os seus semelhantes? Com tanta dor e sofrimento, quantos resolvem abrir a Bíblia Sagrada que estava abandonada na estante, e passam a estudar o seu texto sagrado? Por que, mesmo com tanta dor e sofrimento, não se busca a Deus? O que precisa acontecer para as pessoas acordarem de seu sono profundo e abrirem os seus olhos? O que precisa acontecer na vida de uma pessoa para ela passar a buscar a Deus? O que precisa acontecer na vida de uma pessoa para ela passar a estudar o texto sagrado da Bíblia Sagrada? Porque, se as pessoas passarem a conhecer e a guardar os dez mandamentos da Bíblia Sagrada, se as pessoas passarem a viver as suas vidas sem transgredir nenhum dos dez mandamentos da Bíblia Sagrada, se as pessoas se arrependerem de todos os seus maus atos e deixarem de pecar, se as pessoas se arrependerem de tudo o que de mal fazem e passarem a respeitar e a amar os seus semelhantes, se as pessoas passarem a praticar a caridade e a socorrer os pobres e necessitados, se as pessoas passarem a serem justas e boas e a guardarem a palavra de Deus, então Deus se tornará presente e Deus socorrerá e consolará aqueles que se converterem ao bem. Ó mundo, até quando te manterás afastado de Deus? Ó mundo, até quando rejeitarás o bem e a justiça, tuas dores ainda não são suficientes para que abandones em definitivo a tua maldade, buscai a Deus enquanto se pode achar, buscai a Deus enquanto se pode achar, preste atenção, buscai a Deus enquanto se pode achar, porque o paraíso pode se manifestar aqui na terra, mas é preciso que se arrependa dos pecados que se fez, é preciso que se deixe de pecar e que se produza obras dignas de arrependimento, restituindo e recompensando de maneira justa e digna aqueles a quem se prejudicou, e é preciso que não se volte mais a pecar, ou seja, é preciso que se passe a guardar a palavra de Deus. Estamos próximos do final do programa e eu gostaria de te lembrar que este programa Reflexões sobre Jesus, apresentado por mim, Nilson Antônio Brenna, vai ao ar aqui na Rádio Vibe Mundial FM 95,7 em São Paulo, Jundiaí e Cidades Adjacentes, aos domingos às 20 horas. Estando em qualquer lugar do planeta, você também poderá ouvir este programa na internet, através do site da Rádio Vibe Mundial FM. Referências Bibliográficas Os trechos da Bíblia Sagrada que estudamos hoje são da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil do site biblias.com.br barra ACF online. Na internet, eu tenho um canal de vídeos no YouTube chamado Nilson Brenna. Todas as minhas palestras e meus programas aqui da rádio falando sobre Jesus e a Bíblia Sagrada estão em meu canal do YouTube chamado Nilson Brenna. E meus vídeos também estão na minha página do Facebook chamada Nilson Antônio Brenna. Muito obrigado. Veja o que Jesus Cristo diz na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus 7, nos versículos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição e muitos são os que entram por ela e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida e poucos há que a encontrem. Vou encerrar o programa te deixando três lindas mensagens. Primeira mensagem, Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Segunda mensagem, Jesus te ama muito mais do que podes compreender. E a terceira mensagem, Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Eu sou Nilson Antônio Brenna, muito obrigado. Você acaba de ouvir na Vibe Mundial programa Reflexões sobre Jesus com Nilson Antônio Brenna para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. Jesus o que a vôs o que a a vôs a a a a a Música 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 Música